Música O pré-sostato série P é um instrumento desenhado com duas câmaras. Entende-se por isto que o mecanismo de ajuste, a mola e o volante de ajuste estão situados na câmara inferior, isolada da parte elétrica. Este é o ajuste. A parte elétrica está localizada no topo do pré-sostato, em uma câmara à prova de explosão. Vamos remover a tampa e conectar o microinterruptor da mesma forma que fizemos com os outros pré-sostatos. Música Vamos conectar o fio branco ao terminal comum, que é o inferior. O fio azul será conectado ao contato normalmente aberto, que é o terminal do centro. E o fio vermelho será conectado ao terminal do contato normalmente fechado, que é o terminal superior. Música Antes da calibração, é necessário exercitar o pré-sostato para ter certeza de que está funcionando corretamente. Para exercitar o pré-sostato, devemos começar em zero e incrementar a pressão até o valor do final da faixa, neste caso, sem PSI. Depois, reduzir a pressão novamente a zero. Música Isto deverá ser feito três vezes. Música O primeiro passo é elevar a pressão até o ponto de ajuste de 80 PSI. Música Suba e mantenha a pressão em 80 PSI. Agora, iremos incrementar o ponto de atuação do pré-sostato, porque já atuou. E o faremos até que desligue e depois reduziremos o ponto de atuação novamente até que religue. Somente então, o ponto de atuação será ajustado para 80 PSI com a pressão subindo. Começamos usando uma chave de fenda no volante de ajuste, girando em sentido anti-horário para incrementar o ponto de ajuste do pré-sostato. Fazemos isto rapidamente até que o micro-interruptor desligue. Música Novamente, indo lentamente até que ele ligue. Música Agora, estamos aproximadamente em 80 PSI. Para verificar, vamos reduzir a pressão a zero e voltar a subi-la e observar onde o micro-interruptor atua. Música Elevamos a pressão, reduzindo exatamente antes do ponto de atuação desejado, 80 PSI. Assim, podemos vê-lo ligar. Vemos que o pré-sostato está ajustado ligeiramente acima de 80 PSI. Então, o que vamos fazer é reduzir a pressão novamente a zero e depois aumentá-la até 80 PSI e fazer um ajuste fino. Lembrem que é importante voltar a zero para a consistência do processo de ajuste de pré-sostatos. Voltamos novamente a 80 PSI. Fixamos a pressão nesse ponto e fazemos o ajuste fino final. Música Agora, reduzimos a pressão e medimos o ponto de atuação. Música Aumentamos a pressão e medimos o ponto de ajuste exato. Devemos estar muito perto de 80 PSI agora. E estamos. Vamos reduzir a pressão novamente e medir a banda morta. É aproximadamente 5 PSI, ou seja, o micro-interruptor desligará em 75 PSI. Agora, medimos três vezes por consistência. Música Vamos ajustar o mesmo pré-sostato série P em um ponto de atuação com a pressão descendo. Vamos escolher o valor do ponto de atuação de 20 PSI com a pressão descendo. Para começar, levamos o pré-sostato à pressão máxima da faixa, 100 PSI. E depois, reduzimos a pressão para o ponto desejado de 20 PSI. Como vocês sabem, o pré-sostato estava ajustado em 80 PSI. Música E nós vamos baixá-lo para exatamente antes de 20 PSI. Assim, diminua o ponto de atuação e ajuste-o exatamente em 20 PSI. Música Vamos girar o volante em sentido anti-horário até que o micro-interruptor ligue em 20 PSI. E depois, giramos no outro sentido até que desligue. Este será o ponto de desligamento em 20. Reduzimos o ponto de atuação movendo o volante no sentido anti-horário. Música Agora, o micro-interruptor acaba de ligar. Então, giramos o volante em sentido horário até que desligue. Este é o ponto que estamos procurando, o ponto de atuação com a pressão descendo. Música Agora, estamos aproximadamente em 20 PSI com a pressão descendo. Devemos ir novamente à pressão zero e voltar a 100 PSI para verificar se o ponto de atuação está exatamente em 20 PSI. E não o ajustaremos mais. Elevamos a pressão a 100 PSI e depois abaixamos a pressão a 20 PSI e medimos o ponto de atuação. Música Está muito bom. Ligeiramente abaixo de 20 PSI. Agora, incrementamos a pressão ao ponto em que o micro volta a ligar e podemos calcular a banda morta. Ela é aproximadamente 3 PSI. Repetimos este procedimento 3 vezes para ver se ajustamos o pressiostato precisamente. Dessa maneira, repetimos o processo reduzindo a pressão a zero. Música Subindo novamente até 100 PSI. Reduzindo a pressão para exatamente antes de 20. Música E o micro interruptor desliga. Agora, elevamos a pressão novamente e medimos o ponto onde a luz comuta para verde. Essa é a banda morta que é aproximadamente 3 PSI. Depois, reduzimos a pressão novamente a zero e repetimos o processo. Repetimos a medição do ponto de atuação 3 vezes para verificar a repetividade. Para pontos de atuação em vacuostatos, pressuostatos para vacu, o melhor é pensar que o ponto de atuação é uma pressão negativa. Então, um ponto de atuação de vacu aumentando é um ponto de atuação de pressão diminuindo. E um ponto de atuação de vacu diminuindo é um ponto de atuação de pressão aumentando. Música Música